Votaram sim 21, senhores senadores e senhoras senadoras, votaram não 6, nenhuma abstenção, total 27, está aprovado a escolha do senhor Antônio Augusto Brandão de Aras por esta comissão. Para pedir a vossa excelência submetida ao plenário, o pedido de urgência coletiva para o plenário, senhor presidente. Nós subscrevemos. Como de praxe, eu acolho a manifestação de vossas excelências e encaminho a matéria diretamente para o plenário, para ser deliberado ainda hoje. Muito obrigado.